Ninguém viu lá, o rapazinho do forró Simbora, simbora Mais uma de mil mais pegadas, rapazinho do forró Oi garoto, eu me lembro de você Foi você que me lembra aquele levo tão gostoso Nada é como esquecer Naquela noite na rua e sozinho Quando eu te vi, meu mundo renasceu Oi garoto, eu me lembro de você Foi você que me lembra aquele levo tão gostoso Nada é como esquecer Naquela noite na rua e sozinho Quando eu te vi, meu mundo renasceu Eu não consigo esquecer você Eu quero você pra mim, quero sim Agora é só você vir Porque eu já te amo Eu não consigo esquecer você Eu quero você pra mim, quero sim Agora é só você vir Porque eu já te amo Uh, 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 uh Boa 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 garota, eu me lembro de você Foi você que me deu aquele beijo tão gostoso Não tem como esquecer Naquela noite lembro a exocínio Quando eu te vi meu mundo renasceu Boa garota, eu me lembro de você Foi você que me deu aquele beijo tão gostoso Não tem como esquecer Naquela noite lembro a exocínio Quando eu te vi meu mundo renasceu Eu não consigo esquecer você Eu quero você pra mim, quero sim Agora é só você vir Porque eu já te amo Uh, 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 uh Eu não consigo esquecer você Eu quero você pra mim, quero sim Agora é só você vir Porque eu já te amo Em amor E mora, e mora, e mora, e mora E mora, e mora, e mora E mora, e mora, e mora, e mora, e mora Hoje eu sei que esse amor não é amor de novela Somos um par perfeito, tudo a gente supera É amor, é amor, é amor, é amor, é amor E agora tá pra cá, quando eu cheguei pra ser normal E agora tá pra cá, quando eu cheguei pra ser normal Deixa que me filmo, mamãe, correi E por essa foto, se me põe pra casa, correi Tem que imaginar todo momento, naquele dia que a gente se conheceu E naquela casinha tão humilde, foi que o nosso amor renasceu Tem que imaginar todo momento, naquele dia que a gente se conheceu E naquela casinha tão humilde, foi que o nosso amor renasceu Hoje eu sei que esse amor não é amor de novela Somos um papo perfeito, tudo a gente supera Hoje eu sei que esse amor não é amor de novela Somos um papo perfeito, tudo a gente supera É amor, é amor, é amor, é amor Hoje eu sei que esse amor não é amor de novela Somos um papo perfeito, tudo a gente supera Hoje eu sei que esse amor não é amor de novela Somos um papo perfeito, tudo a gente supera Coração partido, é saudade de você Você mais que seu amigo, amor, eu amo você Coração partido, é saudade de você Quero ser mais que seu amigo, amor, eu amo você É que eu te amo demais, você é minha paz É que eu te amo demais, você é minha paz Eu quero ser o seu amigo Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, você é minha paz Coração partido, é saudade de você Quero ser mais que seu amigo, amor, eu amo você Coração partido, é saudade de você Quero ser mais que seu amigo, amor, eu amo você Coração partido, é saudade de você Quero ser mais que seu amigo, amor, eu amo você É que eu te amo demais, é saudade de você Quero ser mais que seu amigo, amor, eu amo você É que eu te amo demais, você é minha paz Eu quero ser mais que seu amigo, amor, eu amo você Você é minha paz, você é minha paz Meu amor, eu amo você Meu amor, eu amo você, amor, eu amo você Eu te amo, te amo, te amo, te amo demais Eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, você é minha paz Pai! É, foda! Essa é pra galera marconada Dilma, o rapazinho do forró Magna Chegou a noite, olho pro céu Ver as estrelas brilhar Você vem no meu pensamento E começa a sonhar Deixa o água dos meus olhos Quando eu lembro de você, menina Chegou a noite, olho pro céu Ver as estrelas brilhar Você vem no meu pensamento E começa a sonhar Deixa o água dos meus olhos Quando eu lembro de você, menina Menina, é meu bem com minha paixão É só você que tá no meu coração Menina, é meu bem com minha paixão É só você que tá no meu coração Menina, é meu bem com minha paixão É só você que tá no meu coração Menina, é meu bem com minha paixão Só você que tá no meu coração Oh, cachê, é meu bem com minha paixão E dá, e dá Chegou a noite, olho pro céu Ver as estrelas brilhar Você vem no meu pensamento, começa a sonhar Fazer água dos meus olhos, quando eu lembro de você menina Menina, menino, minha paixão É só você que tá no meu coração Menina, menino, minha paixão É só você que tá no meu coração Menina, menino, minha paixão É só você que tá no meu coração Menina, menino, minha paixão É só você que tá no meu coração Como é que é? Um ar, um ar, um ar, um ar, um ar Um ar, um ar, um ar Um ar, um ar, um ar Um ar, um ar, um ar, um ar Um ar, um ar, um ar, um ar Eu já amei Eu já amei, mas nunca foi assim Se eu errei perto do peito, volta pra mim Vê se tu volta, minha paixão Só você que tá no meu coração Só você que tá no meu coração Eu já amei, mas nunca foi assim Se eu errei perto do peito, volta pra mim Vê se tu volta, minha paixão Só você que tá no meu coração Amor, você merece outra chance Foi eu que te vi chorar Foi eu que te vi chorar Hoje você perde a minha volta E nada é por que te abandonar Na noite fria que passei aqui Imagina as noites frias Imagina as noites frias que dormi Sem poder te amar Eu já amei, mas nunca foi assim Se eu errei perto do peito, volta pra mim Vê se tu volta, minha paixão Só você que tá no meu coração Só você que tá no meu coração Olha meu amor, tem dó de mim O meu coração tá triste assim Pensando em você longe de mim A tristeza tá doendo, eu não aguento Dia e noite é sofrimento Com você no pensamento Sem você eu não quero ficar Do seu lado eu quero estar Volta pra mim que eu te amo Sem você minha vida é o engano Volta pra mim que eu te amo Sem você minha vida é o fim E dá, e dá, e vai, e vem, e vai, e vem Olha meu amor, tem dó de mim O meu coração tá triste assim Pensando em você longe de mim A tristeza tá doendo, eu não aguento Dia e noite é sofrimento Como você no pensamento Sem você eu não quero ficar Do seu lado eu quero estar Volta pra mim que eu te amo Sem você minha vida é o engano Volta pra mim que eu te amo Sem você minha vida é o fim Volta pra mim que eu te amo Sem você minha vida é o fim Minha Nilma, o rapazinho do forró Tchauya Tchau Tchau, tchau. Meu sentimento você é forte Hoje eu vim conversar com você Eu quero falar contigo Temos perguntas pra te fazer Você me ama sim ou não Eu sorriso no seu coração Você já libera o meu Mas eu sei, eu não sei não Sim ou não Eu sorriso no seu coração Sim ou não Você me ama sim ou não Sim ou não Você me ama sim ou não Eu sorriso no seu coração Você me ama sim ou não Eu sorriso no seu coração Você já libera o meu Mas o seu eu não sei não Sim ou não Sim ou não Eu sorriso no seu coração Sim ou não Sim ou não Você me ama sim ou não Sim ou não Eu sorriso no seu coração Eu sorriso no seu coração Nilma, o rapazinho do forró Nilma, o rapazinho do forró Como eu queria hoje Como eu queria hoje tanto te ver Falar contigo é lembrar o passado Já dei direito ter você do meu lado Mas fiquei sabendo O que encontrou outro alguém E que está sozinha Está sem ninguém Só me ouça um minuto Depois disso eu não te escuto 60 segundos Pra falar do meu amor Meu amor pensa na gente Dessa vez vai ser pra sempre Vai ser tudo diferente Meu amor casa comigo Sim ou não Noite passada Sonhei com você Como eu queria hoje tanto te ver Falar contigo é lembrar o passado Fazer direito ter você do meu lado Mas fiquei sabendo O que encontrou outro alguém E que está sozinha Está sem ninguém Só me ouça um minuto Depois disso eu não te escuto Depois disso eu não te escuto 60 segundos Pra falar do meu amor Meu amor pensa na gente Dessa vez vai ser pra sempre Se tudo diferente Meu amor casa comigo Muito obrigado Te filma de novo Garota linda, preciso te ter Não dá mais pra ficar sem você Garota, você é perfeita Eu te quero pra vida inteira E o Nilmar, o rapazinho do forró Hoje acordei de manhã Pensando em você Naquele seu jeitinho lindo de mulher Veio de me abraçar Batei uma vontade louca de te encontrar E veio um lugar pra gente te amar Garota linda, preciso te ter Não dá mais pra ficar sem você Garota, você é perfeita Te quero pra vida inteira Garota, você é perfeita Eu te quero pra vida inteira Hoje acordei de manhã Pensando em você Naquele seu jeitinho lindo de mulher Veio de me abraçar Batei uma vontade louca de te encontrar Pra ver um lugar pra gente te amar Garota linda, preciso te ter Não dá mais pra ficar sem você Garota, você é perfeita Garota, eu te quero pra vida inteira 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 Não dá mais pra ficar sem você Garota, você é perfeita Te quero pra vida inteira Nilma, o rapazinho do forró 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 Agora estou sozinho, só mete a chorar Porque eu te amo, te amo, eu te amo Meu amor, te amo, eu te amo Eu te amo, mas você me deixou Vai E agora vai abraçando Trás e trás Você viajou pela madrugada O galo cantou E eu vendo a paquejada E você indo embora Sem se despedir Pra outra cidade Nem longe daqui Por que você viajou Pra outro lugar Agora estou sozinho Somente a chorar Porque eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu amo Te amo, te amo Eu te amo, mas você me deixou E o mar O rapazinho do forró Embora, é É de uma seta na viva Pra fazer Embora, embora Os amigos eu vou falar Que hoje o salão vai notar O mar vai tocar a noite inteira Vocês podem aproveitar Pode chegar No pó do mar Eu vou tocar a noite inteira Vocês podem dançar Pode aproveitar No pó do mar Eu vou tocar a noite inteira Vocês podem aproveitar E pode chegar lá Pode chegar lá Pode chegar lá No pó do mar Pode chegar lá Pode chegar lá Toda o mundo está A sãnina tem hora vai parar Pode chegar lá Pode chegar lá Pode chegar lá No pó do mar Pode chegar lá E pode chegar lá Toda o mundo está A sãnina tem hora vai parar Pode chegar lá Pode chegar lá A galera está na sãnina Eu tenho hora vai parar Com meus amigos eu vou falar Que hoje o salão vai notar Vou tocar a noite inteira Você pode aproveitar Você pode aproveitar E pode chegar no pó do mar Eu vou tocar a noite inteira Você pode dançar E pode chegar no pó do mar Eu vou tocar a noite inteira Você pode aproveitar E vai dar Bacchinaela 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 Eu vou tocar a noite inteira Eu vou tocar a noite inteira Bacchinaela 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 Des такой E o minima O rapazinho do forró Seis meses de ternura, seis meses de prazer São coisas que eu nunca poderia esquecer Amor, vem cá me escutar, não vivo sem você Às vezes a gente faz coisas sem querer Mas o que eu nunca consegui te esquecer Quando te vejo, perco o juízo, fico sem sentido Quando lembro dos nossos beijos Tira dessa surdida Pra mim dar o seu peda Seis meses de ternura, seis meses de prazer São coisas que eu nunca poderia esquecer Amor, vem cá me escutar, não vivo sem você Às vezes a gente faz coisas sem querer Mas o que eu nunca consegui te esquecer Quando te vejo, perco o juízo, fico sem sentido Quando lembro dos nossos beijos Quando lembro dos nossos beijos Me tira dessa solidão É só me dar o seu peda Quinta Boa time E aí O rapazinho do forró O porquê que me deu asa pra voar Me dispensou, tá perdida, quer voltar Me deu uma chance, mas você é meu valor Me deixe em paz, vai procurar um novo amor Agora pede pra voltar, você vai adorar Amor que te deu, outra pena vai te dar Tá no amor, tudo que faltou, nós é pai Quando você, nossa história acabou Foi você que me deu asas pra voar Me dispensou, tá perdida, quer voltar Me deu uma chance, mas você é meu valor Me deixe em paz, vai procurar um novo amor Agora pede pra voltar, você vai adorar Amor que te degolta Quem eu não vou te dar Tá no amor, tudo que faltou, nós é pai Quando você, nossa história acabou Agora pede pra voltar, você vai adorar Amor que te degolta Quando eu, nossa história acaba É hoje o ranassado, estraga o sonado do sapato E o mar, o rapazinho do forró Oh, eu vou ser jornal Uma noite como essa, tinha que se repetir É uma pena você ter que ir É uma pena você ter que ir Diga onde você vai, que eu vou correr atrás Olha, eu não vou te esquecer nunca mais Olha, eu não vou te esquecer nunca mais Primeiro vai embora, e não lhe desapareça Pese nessa noite, que eu nunca mais me esqueça Não lhe desapareça Pese nessa noite, que eu nunca mais me esqueça Uma noite como essa, tinha que se repetir É uma pena você ter que ir É uma pena você ter que ir Diga onde você vai, que eu vou correr atrás Hoje eu não vou te esquecer nunca mais Eu não vou te esquecer Eu não vou te esquecer nunca mais Eu não vou te esquecer nunca mais E ela vai embora, e não lhe desapareça Pese nessa noite, que eu nunca mais me esqueça Ela não vai embora, e não lhe desapareça Pese nessa noite, que eu nunca mais me esqueça Que eu nunca maisbee Sem dúvida Que eu nunca mais me esquecer O rapazinho do forró 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 O rapazinho do forró